Com seu talento e a linha de polidores Norton Norclean, fica fácil chegar nesse resultado. Vem junto que a gente te mostra. Reformulada para elevar o resultado do seu polimento a outro nível. Cada trabalho se torna uma obra-prima. Polidor refino. Elimina marcas do processo de corte com excelente lubrificação e menor geração de pó. Polidor lustro. Além de promover um ótimo acabamento, realça o brilho da superfície e possui alta lubrificação. Ativador de brilho. De fácil aplicação, proporciona um brilho intenso e valoriza ainda mais o seu trabalho. Cera protetora. Excelente brilho, fácil aplicação e pode ser utilizada em todos os tipos de pintura, sem silicone e com carnaúba. Por último, mas não menos importante, cera cristalizadora. Para a proteção da pintura e conservação do polimento, garantindo alta proteção e brilho à peça. Esse aqui é o resultado de um polimento com a linha de polidores Norton Norclean. Seu talento, nossos polidores, combinação perfeita. O seu talento, nossos polidores, combinação perfeita. Tchau, tchau.